É o item de número 1, relativo ao recurso administrativo interposto pela Atlântico Concessionário de Transmissão de Energia do Brasil SA, em face do despacho número 701 de 2018, o qual foi emitido pela SCT, que estabeleceu os valores devidos à recorrente pela elaboração dos relatórios R2, R3 e R4, com referência em novembro do ano passado, relativos ao estudo intitulado Estudo de Atendimento Elétrico à Região Sudeste do Pará. Relator, diretor André Peptoni. O despacho 701 de 28 de março de 2018, que foi publicado no Diário Oficial da União em 4 de abril, emitido pela SCT, estabelece os valores dos relatórios R2, R3 e R4, 12 empreendimentos, linha de transmissão, Serra Pelada, Integradora Sossego, e da linha de transmissão 230KV, Integradora Sossego, Xinguara 2, subestação 500 barra 138KV, Serra Pelada, e também da subestação 500 barra 230KV, Integradora Sossego. Todos a serem licitados em conformidade com os critérios da Resolução 594 de 2013. A Atlântico, concessionária de transmissão, que é responsável pela atualização de parte dos relatórios R2, R3 e R4, por solicitação do Ministério de Minas e Energia, por meio de correspondência, datada de 11 de abril, apresentou recurso administrativo contra os valores aprovados pelo despacho da ANEL, 701 de 2018. A recorrente alegou que os relatórios disponibilizados não se tratavam apenas de mera atualização de informação de linha de transmissão licitada anteriormente. Expôs os custos despendidos e sustentou que fora necessário revisar os documentos em curto espaço de tempo, e, diante disso, requereu fosse reconhecido o valor que teria sido despendido com a elaboração dos relatórios. A SCT, fundamentada na nota técnica 291 de 2 de maio deste ano, emitiu o despacho 990 de 2 de maio de 2018, a qual decidiu conhecer do pedido de recurso que foi interposto pelo Atlântico, para, no mérito, negar o reconhecimento da solicitação. E, na 18ª sessão de sorteio público ordinário de 2018, realizada em 7 de maio, o processo foi distribuído a essa relatoria e ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, senhores diretores, no que diz respeito à tempestividade, tendo em vista que foram preenchidos requisitos formais, logo merece conhecimento do recurso. E, quanto ao mérito, o artigo 6º da Resolução Normativa 594 estabelece que os relatórios R2, R3 e R4 serão pagos conforme os valores estabelecidos na resolução quando solicitados pelo Ministério de Minas e Energia após a data de sua publicação, que é o fato que aconteceu em 24 de dezembro de 2013. O parágrafo 2º do artigo 5º dessa resolução define que, havendo necessidade de complementar ou revisar os relatórios, o R2, R3 ou R4, em razão de novos elementos que não constavam na elaboração original, desde que dé mandada pelo poder concedente, poderá ocorrer acréscimo de até um terço do valor do relatório. Como bem observado pela nossa SCT, a Resolução Normativa 594 define claramente como devem ser estabelecidos os valores do R2, R3 e R4, inclusive tratando os casos que demandam complementação ou revisões emanadas pelo poder concedente, e estabelece o montante limite de valores para esses casos. A Atlântico sustentou que os estudos não se tratavam de complementação ou revisão dos relatórios R2, R3 e R4 elaborados para a ocasião do leilão de transmissão 1-2014, e sim de novos estudos complementares diferentes, com base de dados totalmente alterada, que gerou novas análises antes não consideradas, em razão do tempo decorrido da emissão inicial até este momento. Então, a empresa também alegou o curto espaço de tempo em que foi demandada pelo Ministério para realizar os estudos. A recorrente ainda informou ter realizado o processo de contratação de quatro candidatos, porém apenas um atendeu os requisitos exigidos para a questão, apresentando ao final o valor pelo qual conseguiu firmar a contratação para a elaboração dos documentos. Com isso, a Atlântico passou por um processo de contratação de empresas terceirizada, onde quatro candidatos qualificados que solicitamos proposta, apenas um atendeu as medidas ao que registra a empresa. A SCT observou que tal afirmação contradizia a exposição inicial da recorrente, pois afirmara ter tratado a questão com revisão de relatório existente. A superintendência ponderou que era razoável concordar com esse meio tempo, tenha ocorrido algum tipo de alteração nas questões locais previstas para o empreendimento, motivo pelo qual o Ministério solicitou a atualização dos documentos. Então, porém, a superintendência discordou do argumento da Atlântico de que houve completa alteração das condições analisadas anteriormente, afirmando que boa parte da malha de transmissão à época do leilão número 1 de 2014 já existia, considerando-se até mesmo as obras planejadas e que já eram de conhecimento para a elaboração dos relatórios. Quanto ao relatório R3, o corredor do estudo revisado não demonstrou possuir condições significativamente diferentes das condições locais apresentadas no estudo inicial, ainda que se reconheça que o relatório tenha sido reescrito de forma diferente, assim como o R2. Então, segundo a SCT, já existiam documentos com análise sobre o empreendimento, não sendo necessário reiniciar-se o processo de elaboração a partir do início. Portanto, se o agente demanda para a elaboração dos relatórios revisados, assim o fez, desconsiderando os documentos existentes, foi por sua opção, não cabendo o entendimento para enquadramento como algo inédito e excepcional ao normativo. Ademais, a SCT afirmou que a resolução normativa 594 não previa essa opção para tratamento diferenciado em relação aos demais. Quanto ao curto espaço de tempo determinado pela empresa para a realização das revisões, a SCT, considerando o fato de que existia um documento sobre o empreendimento e que a revisão não se iniciaria a partir do zero, concluiu que não fazia sentido considerar o mesmo prazo para estudo inédito e sim prazo menor. E, segundo a superintendência, a resolução 594-2013 também não prevê tratamento diferenciado quanto ao prazo de elaboração. A SCT destacou que os valores constantes do despacho 701 de 2018 representavam o valor máximo previsto no parágrafo 2º do artigo 5º da resolução normativa 594-2013 de até um terço do valor do relatório. Assim, não há elementos que justifiquem a alteração do despacho 701 que, portanto, entendemos que deve ser mantido. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-006508-2017-63, a relatoria vota por conhecer do recurso administrativo interposto pela Atlântico Concessionária de Transmissão de Energia em face do despacho 701 emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações, SCT, que estabelece os valores devidos à recorrente para a elaboração dos relatórios R2, 3 e 4, com referência a novembro de 2017, relativos aos estudos R1, EPE, 114 de 2017, revisão 3, que é o estudo de atendimento elétrico à região sudeste do Pará. E, no mérito, senhores diretores, negar-lhe provimento. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Atlântico Concessionária de Transmissão de Energia do Brasil SA em face do despacho nº 701-2018 emitido pela SCT e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.